Clico nela para transporte, então se eu fazer qualquer movimento na plataforma, a bica não deixa acionar. Ah, bom. Depois a gente vai ter os outros controles delas, desde o ar-condicionado, rádio, posições da bica e botões programados para conseguir fazer uma função de cada um. É, menino, aqui é o Vib e as cores, menino. Não sei se eu sou com ela de verdade, tá nós aqui online, meu irmão. A magra tá ligada, gente, tá ligada. Aqui, ó. Ali é a magra ligada, aqui, ao Vib e as cores, aqui, ó. Tá ligado, tem mais de atalho, ó. Travão, dá um cheque aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, a gente tem as opções, gente, olha lá. Brincou mais da maquininha, gente, olha lá, ó. Tá gelando os manuais, velho. Olha lá, olha lá. Minha, olha lá. Tecnologia, tá moderna, viu? Uau, gira alto o mostrinho da gente. Como é que chama o número dessa magra aqui? É oito e trezentos. Oito e trezentos, aí, gente. Quem tem conhecimento da magra aqui, Alvides e as cores aqui. Aí tem até a magra que quiser vir. É aqui, só.